E aí de quebra tem um protesto aqui, estilo Greenpeace, contra a matança de animais, a matança de porcos, de frangos. Olha que bacana esse protesto, essas máscaras, que expressivo, né? Como essas pessoas são expressivas. Primeiro videozinho aqui, primeiro momento de Belgrado aqui na Sérvia. Tô adorando a cidade, já começou bem pra caramba. Mas é só o começo, tem muita coisa. Já vi o Rio Danúbio, amo o Rio Danúbio, já vi muita coisa, mas é só o comecinho da Sérvia. Um protesto bem expressivo, gostei demais. Isso, não sei o que, tá?